Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira, estou trazendo para mim um dos top projetos de inteligência artificial que tem no mercado que eu ainda acredito que vai deslanchar na alta, vou falar um pouco sobre ele, a Anunet, pessoal, NTX ainda tem poucas listagens, ainda eu baixo o volume, mas é interessante um projeto que pode sim ainda explodir na alta, então a gente vai falar sobre tudo isso aqui e o que está acontecendo com o projeto de antemão eu digo que ele encontrou uma resistência nos oito centavos, não está conseguindo ficar acima dos oito centavos, voltou para os quatro centavos, tem 500 milhões de criptomoedas circulando, de um bilhão que é para circular no mercado, não sei se foi queimada, ainda vai ser desbloqueado, tá? Para quem quiser, tem o site oficial da Anunet, que é esse site aqui, anunet.io, para você que quer observar o site e dar uma olhada, uma economia global de computarização descentralizada, Anunet está construindo uma estrutura global e falando sobre a sua inteligência artificial, o que que faz, o que que não faz, tem o Telegram aqui, tá? O ideal é a gente dar aquela olhada em todo o projeto para ver, porque isso aqui ainda é uma aposta de mercado, mas uma aposta de mercado que pode valorizar muito, acredito que ela possa chegar um dólar ou mais, tá? E agora está muito baratinho, em quatro centavos de dólar. Então, mas eu também acredito em comprá-la no ponto certo e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu sou Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda. A gente vai para mais um dia de batalha no mercado de criptomoedas. Estamos vendo a Anunet trabalhando aí os quatro centavos, quatrocentos, quatro centavos, quatrocentos e alguma coisa. Vamos ver se ela vai se manter nesses patamares. Pense em tornar-se membro do canal que pode ser interessante para você no futuro, tá? Deixa eu fazer um teste aqui para ver se vai. 200 USD daria essa quantidade de NUNET aqui. Se ela for a um dólar, tá pessoal? Se ela for a um dólar, a gente teria aí a bagatela de 4.570 dólares aí com 200 dólares. É uma coisa a se observar. Aqui a gente tem o gráfico da Anunet aqui na Max, tá pessoal? Eu confesso a vocês, eu não uso muito a Max. Vou abrir o gráfico semanal aqui para a gente poder observar o que está acontecendo. Quando o gráfico semanal carregar, eu vou mostrar para vocês os pontos que eu identifiquei no gráfico aqui do CoinMarketCap enquanto carrega. Aqui no CoinMarketCap ele deixou um fundo nos dois centavos e deixou aí uma máxima aí que não consegue romper os oito centavos, tá? Vamos ver como é que vai se comportar para as próximas semanas, porque se perder esses dois centavos pode ganhar um zero e aí sim o preço fica interessante nessa região aqui do 0003, tá? Então o que você tem que observar? Primeira coisa, onde estão os nossos suportes? A gente tem um suporte aqui nessa região do 003, a gente tem outro suporte aqui nessa região aqui, ó, que é uma região que brigou bastante o preço e não ficou abaixo dessa região aqui dos três centavos, a gente tem aqui, ó, fundos também, que foi abertura ou marca d'água, como queira chamar, e a gente tem aqui os topos onde o preço não consegue romper, que são os oito centavos. Eu falei para vocês que vão ter regiões que o gráfico vai trabalhar mais forte, no caso da NUNET trabalhou essas regiões. Se perder essa região aqui, pode vir testar o 006, 0,003, dependendo do tamanho da queda, tá? E aí é aquele negócio. Qual é o melhor preço para comprar uma criptomoeda que tem potencial de chegar a um dólar? Esse é o X da questão. E quando ela vai voltar a subir? Se você olhar aqui, olhar para o gráfico em si, a gente teve esse fractal que foi de alta e agora teve um fractal melhor, rompimento desse fractal. O problema é que se perder fundo, você olha para o fractal maior e você vê aqui, suportes e resistências para serem trabalhados. Tem ponto de compra aqui nos dois centavos, tem ponto de compra no 006, vai ter um pontinho de compra no um centavo e oitocentos, mas eu buscaria os melhores preços possíveis. No meu caso, eu ainda não tenho NUNET na carteira, eu falei que só ia comprar quando ela ganhasse um zero. Ela, desde quando eu comecei a trazer ela para o canal, desde janeiro, lá de 2023, ela ainda não ganhou esse zero. Ramar, você está esperando o ano, você pode ficar de fora. Aí é o X da questão. Talvez eu não fique de fora, pelo simples motivo. Eu vou esperar o pullback do Bitcoin. Quando o Bitcoin fizer o seu pullback, que eu achar que é um pullback real, não uma acumulação, para continuidade de alta, aí sim eu vou comprar no NET e vou ver o que acontece, tá? Eu vou colocar no NET, na minha carteira, está nos meus planos e eu quero comprar ela o mais barato possível, de preferência aqui no 006, até porque se eu conseguir comprar neste suporte aqui, e é isso que vocês têm que entender, eu consigo aqui, quando ela chegar nos seis centavos, fazer 10x, tá pessoal? Então veja, se eu comprar aqui e conseguir carregar até aqui, eu já faço 10x nela, para mim está bom demais, mas depende do perfil do investidor. Eu sou o Ramaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.